Olá pessoal, eu sou Walter Romano, gerente de comunicação aqui na Fundação do Alcabral e a gente está hoje aqui com mais um episódio do Comunidade para tratar mais um tema sobre a comunicação contemporânea. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial que é o Paulo Henrique Ferreira, o PH, ele é sócio e diretor executivo da Barões Digital Publishing, ele é jornalista por formação, tem mestrado acadêmico em ciência da comunicação pela ECA, da USP, MBA em gestão empresarial e há mais de 20 anos ele tem uma carreira focada em criação e gestão de produtos digitais de conteúdo e já passou por diferentes posições de liderança em organizações como a Bovili, o Lance, a ANJ, entre outras. Olá, PH, como vai você? Oi, Walter, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está chegando aí na live para hoje falar de Brand Publishing, de desintermediação, acho que vai ser uma conversa muito interessante, agradeço muito o convite seu, de toda a equipe da Fundação Dom Cabral, acho muito importante estar trazendo esse tema e é muito apropriado e até o meio é apropriado, esse nosso meio digital e desintermediado, né? Então, acho que o meio é mensagem, né? Como falava McLuhan e a gente está vendo isso cada vez mais agora, né? Muito legal. Eu gostaria de pedir para todo mundo que está aqui acompanhando o nosso webinar que assine o nosso canal, assine o sininho aí de notificação para vocês continuarem sendo informados por todos os conteúdos que a gente está trazendo para o YouTube aqui diariamente. Primeiro eu queria perguntar para o Paulo aqui, o que que significa esse contexto de desintermediação que a gente está vivendo? Se pudesse trazer um pouco do que que está acontecendo e qual é a mudança, o que que isso impacta as marcas? É, isso acho que é uma questão chave do momento que a gente está vivendo na história da humanidade, independente da pandemia, isso já vem antes da pandemia, a gente, a desintermediação já estava acontecendo no transporte, na hotelaria, quem nunca ouviu aquele chavão, né? O Uber é a maior empresa de transporte do mundo e não tem nenhum carro, o Airbnb, né? A própria questão, antes disso, das agências de viagem, com outros modelos, muito mais simples, aí mais recente, aí o Quintandar, que até é cliente da Barões, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é a questão da corretagem, tirando a questão, tirando os problemas de burocracia, eliminando ou minimizando, então a gente está vivendo um momento franco, e isso antes da pandemia, de desintermediação, a gente vem do século 20, é muito importante ter o contexto histórico, porque sem o contexto histórico a gente não consegue tomar decisões, tudo, acha que tudo é, vai, vamos dizer assim, ao sabor dos hypes, não, a gente tem um processo muito claro, então depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A sociedade do espetáculo, como diria o Guy Debord, que ele definiu isso, aquele filósofo francês, ela se estruturou, meia dúzia de grandes meios de comunicação, mediavam as mensagens das empresas e da sociedade, das organizações, para o público, os meios de comunicação de massa, isso foi a sociedade do espetáculo que foi o século 20, só que aí emergiu a internet comercial dos anos 90, em 2001 com a Torre Gêmea já começou uma nova dinâmica, já começou uma nova dinâmica dos grupos conversando direto com outros grupos, com a sua própria audiência e a sociedade do espetáculo foi dando lugar à sociedade da informação, embora muitas empresas profissionais e organizações não perceberam isso em 20 anos, mas isso já estava claro, isso antes da pandemia, então aí veio Uber, veio WhatsApp, que mudou a forma da Telecom, da comunicação direta e Airbnb, todos esses fenômenos, e na comunicação, que é o nosso tema aqui, isso antes da pandemia já estava acontecendo, então antes da pandemia, a gente tinha muito claro um cenário de queda dos meios de comunicação tradicionais, sobretudo print, e as organizações, as marcas desintermediando sua relação com a sua própria audiência, isso você me conhece, né Walter, isso de outras pandemias atrás, de muito outro tempo atrás, isso é antes da pandemia do coronavírus, a pandemia apenas acelerou, eu tenho um gráfico aqui, eu queria mostrar, eu vou tentar compartilhar a tela, você me fala se está dando certo esse compartilhamento aí para o pessoal, mas eu tenho um gráfico aqui, que é muito interessante, que mostra como o processo de desintermediação da comunicação estava acontecendo muito antes da pandemia, muito antes mesmo, outra época, 15 anos atrás, olha aqui, nos Estados Unidos, com 30% de banda larga residencial, quando atingiu esse gatilho, ele olha o que aconteceu, opa, olha o que aconteceu com o investimento em mídia impressa, caiu inexoravelmente, nesse momento começaram a vir marcas e se estabelecer com novas práticas, como publishers, até mesmo como content marketers, mas acima de tudo L'Oreal, Amex, Red Bull, empresas entendendo que podia ter um desintermediar a relação com a sua audiência, e no Brasil, esse gatilho de 30% foi em 2013, isso antes da Copa do Mundo, eu era, eu e meus sócios, os dois sócios fundadores, já a gente fala um pouquinho da Barões, só para contextualizar, mas a gente estava no lance, aquele portal de esportes, eu era o diretor de mídias digitais do lance, ali em 2013, com 30% de banda larga residencial, mesmo com Copa do Mundo, já teve uma queda de investimento, isso num ano extraordinário, Copa do Mundo, FIFA, em 2015, foi tão feia a queda, que o Instituto Intermeios parou de medir, a pedido dos players de impresso, parou de medir essa série histórica de investimentos por meio, isso eu lembro que eu ainda era do board lá de digital da NJ, e eu vi essa discussão, e olha, quer queira ou não, a realidade se impõe, não adianta esconder o número, a gente foi vendo aí, editoras que pareciam o Império Romano, quebraram, então a Barões nasceu nesse contexto de 2017, quando era a hora de desintermediar mesmo, era o início desse processo no Brasil, e recentemente, antes da pandemia, eu estava em fevereiro desse ano, em Portugal, dando uma palestra lá no Instituto Volga, lá na região de Porto, e a gente levou o dado, e em Portugal também aconteceu isso, com 30% de banda larga, ainda mais, com quanto o público europeu seja um pouco mais conservador, mas também não resistiu, então a desintermediação, ela estava vindo antes mesmo dessa questão da pandemia, Valtinho, e esse, vamos dizer assim, o que a gente não esperava era que o coronavírus acelerasse tão rápido, já no segundo, no terceiro mês, no primeiro trimestre da década de 20, dos anos 20, de maneira tão dramática, ninguém esperava, foi algo inesperado, esse drama de saúde, de economia, mas o processo de desintermediação, isso já ia acontecer, não sei se em três anos, a gente lá na Barões achava que eram uns três, quatro anos, só que foi de uma vez por todas. Aproveitando, então, essa colocação sua, a gente percebe, então, que há um declínio do investimento em mídia tradicional, paga de terceiros, isso vai migrando para outros arranjos, aí eu queria fazer uma pergunta, então, para o nosso público aqui, fazer um momento interativo, vou trazer para eles a nossa enquete do Mentimeter, o nosso oráculo Washington, vai colocar o link aí para vocês no chat, eu queria que vocês trouxessem para a gente, é a visão de vocês sobre quais dessas iniciativas a sua empresa utiliza hoje para se consolidar como uma autoridade no meio digital, então, a gente traz algumas alternativas aí, ao longo dessa conversa, seria interessante que a audiência fizesse as suas escolhas, e no final a gente vai comentar um pouquinho esse resultado, então, o Washington coloca o link aí no chat, vamos ver o que que vai surgir a partir da interação do público. PH, então, tá, a gente tem esse contexto de desintermediação, e aí a gente vê as marcas querendo ocupar esse novo espaço de interação com seus públicos, que é uma necessidade que não se encerra, apesar da mudança do arranjo do mercado, e eu queria que você explicasse, então, que bicho é esse Brand Publishing que você está trazendo aqui para a gente? Não, legal, eu vou de novo compartilhar a tela, estão lá nesses meus slides de suporte à conversa, que depois o Washington vai mandar para o pessoal, tá, eu acho que tem um conceito muito importante do Brand Publishing, e antes só falar uma coisa, porque a Barões nasceu assim, hoje, a Barões não é uma agência, é um escritório de Brand Publishing, que ajuda as marcas a pensarem como publishers, então, temos clientes aí, B2C, Quintandar, B2B, a End, Energia, na área de Finanças, Direito do Consumidor, como a Proteste, a gente vai passar um pouquinho pelos cases, e foi fundada por publishers, né, como eu mencionei, pessoas que trabalharam no Globo, Lance, em veículos, a gente tem essa mão de publisher, porque, o que a gente notou? A gente notou que com essa questão da desintermediação, que eu falei lá atrás, estava muito claro que a mídia proprietária, a necessidade da marca ser dona do conteúdo, da plataforma, dos dados, e de desintermediar a sua relação com a audiência, não era mais um diferencial competitivo, viraria uma necessidade operacional. Então, a gente montou esse modelo mental, que fica muito fácil de entender. As marcas, no século XX, faziam paid media, né, mídia paga, pagar um anúncio numa revista, num jornal, e earned media lá, RP, assessoria de imprensa, mas não por acaso, com a sociedade da informação, que a gente já falou, com o ocaso da sociedade espetáculo e a emergência aí, o crescimento da sociedade de informação tomando lugar, a mídia proprietária começou a ser a área que mais crescia na gestão de comunicação, e as empresas que não, os gestores das empresas que não percebiam isso, iam naturalmente ficar para trás. Então, o earned media começou ali como content marketing, como blog, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, só que aí a gente via que marcas que tinham autoridade, elas precisavam construir a relevância sendo publishers, sendo veículos segmentados dos setores dela. E aí ser publisher não é pensar como anunciante, não é fazer uma peça legal e publicar, é você construir uma plataforma, você acreditar nesse movimento da desintermediação, você virar um publisher, um veículo, um portal, vamos falar de portal, do seu segmento, onde você vai ter conteúdo todos os dias, isso vai reforçar o seu branding, isso vai reforçar o seu posicionamento de marca, porque nenhuma marca fica, hoje se sustenta apenas com jingles, com comerciais, com campanhas, as pessoas não, a comunicação, vamos dizer assim, persuasiva, ela não é mais tão bem-vinda como era no meio de comunicação de massas, você tem que respeitar a inteligência do seu público, então o conteúdo, a curadoria, o planejamento editorial constrói, reforça o seu posicionamento, e aí nesse rearranjo da indústria de mídia, que a gente viu no gráfico, sobretudo as mídias impressas perdendo espaço, publishers, marcas viram publishers, como a gente vai ver daqui para frente, marcas viram publishers setoriais, viram veículos relevantes no seu segmento, seja B2B ou B2C, e isso é muito efetivo, porque ao longo prazo a marca fez o seu investimento em uma plataforma, em conteúdo, construiu uma audiência recorrente, e faz desse conteúdo um serviço dela para tanto reforçar a sua autoridade, quanto para gerar negócios. Então, nós estamos falando aqui de uma mudança muito importante, e é sair de zona de conforto mesmo, de mentalidade, as marcas durante décadas tiveram mentalidade de anunciante, ah, vamos anunciar, aquela gincana, deadline, vamos anunciar, gastar dinheiro com televisão, e vamos ter retorno, e isso acabou, esse negócio está em seu fim, esse ciclo. Hoje, a marca tem que pensar como publisher, ela não vai deixar de pensar como anunciante, o paid media e o earned media continua existindo, mas isso é fragmentado, agora a mídia proprietária é pensar como publisher, eu sou um think tank do meu segmento, eu penso, eu existo, eu curo, eu sou um observatório desse meu segmento, eu aponto tendências, eu formo opinião, e com qualidade, e com qualidade, não é com a mentalidade anunciante para fazer um conteúdo bobinho para tentar vender, não, o seu público, seja B2B ou B2C, precisa de informação, precisa de curador. Então, ainda sobre Brand Publishing, a gente desenvolveu aqui na Barões uma pirâmide de maturidade do marketing de conteúdo, até para separar os homens dos meninos, para ficar mais claro, porque é o seguinte, essa pirâmide de maturidade aí, fica muito claro, começou com content marketing, lá em 2010, HubSpot, qualquer empresa é capaz e deve fazer esse primeiro passo, isca de conteúdo, ebook, rede social, isso tudo é content marketing, mas isso ainda tinha mentalidade de anunciante, por isso que aquele hype cycle da Gartner, que mostra que toda tecnologia tem um pico lá em cima, depois tem um vale de desilusão, depois entra no platô de produtividade, isso aconteceu com content marketing, desgastou, porque a marca ficava lançando iscas de conteúdo para capturar dados e tentar vender, é mentalidade anunciante. Então, a coisa foi se desenvolvendo, e aí você tem os blogs, é um passo importante na direção dessa maturidade, ter um bom blog na direção de ser publisher, sobretudo empresas que ainda estão construindo a sua autoridade, mas qualquer empresa pode ser blogger, qualquer empresa é blogueira, a barreira de entrada é baixa e também é uma questão técnica muito linear, muito lógica, quem é que nunca viveu aquela experiência de lançar um blog e depois não atualizar mais, porque não tem um processo de conteúdo, não tem um processo de curadoria, não tem um processo estruturado, de planejamento, mas as empresas passaram por essa fase de maturidade. Aí, algumas, chegou até no branded content, que muita gente confunde com branded publishing, que é você contratar a Exame, por exemplo, e botar uma matéria lá, um informe publicitário, um conteúdo seu. Ainda é paid media, ainda você está pensando como anunciante, você está botando, tem uma capacidade limitada, um conteúdo e um veículo, depois seu contrato acaba, esse conteúdo sai, ainda é um branded content, ainda é anunciante, porque tem capacidade limitada de formação de opinião e de alcance. Aí, o topo da pirâmide é o brand publishing, que aí, quando uma empresa percorre, e o que me surpreende é que a maioria das empresas percorreram isso, mas de maneira desordenada, muito desorganizada, sem gestão, mas quando percorre, e tem empresas hoje, marcas que estão prontas, que são autoridades, e aí estão prontas para desenvolver esse processo de publisher, que é você ter autoridade no seu segmento, uma mídia proprietária, plataforma de publishing, ou seja, o X de consumo de conteúdo, de captura de dados, conteúdo todo dia, curadoria, opinião, notícia, e aí tem todas as categorias de conteúdo para dar conta desse volume, e aí você, a marca, vamos dizer assim, chegou nessa maturidade e ela desenvolveu um ativo próprio. Os grandes casos de brand publishing no mundo, como a Max, L'Oreal, Red Bull, General Electric, entre outras, tem 10, 15 anos nos Estados Unidos, ou seja, é um ativo de mídia proprietário que vira protagonista, né? Quanto mais maduros forem os gestores de comunicação e os demais gestores das outras áreas que entendem que vale a pena investir num ativo proprietário. Eu falo que hoje uma plataforma de publishing relevante no segmento, competitiva, ela é um ativo como se fosse um prédio de esquina, numa esquina movimentada, porque nós estamos falando da sociedade da informação, né? Toda pesquisa começa no Google hoje em dia, seja de profissionais ou seja de pessoa física, né? Muito legal. Legal você falar isso, porque a gente tem percebido que algumas indústrias, por exemplo, as fintechs, empresas do ramo financeiro, estão investindo muito em conteúdo, acreditando-se em publisher no Brasil, né? A gente tem visto um movimento muito forte nisso, nesse rearranjo também. Não, é, só te falando, hoje não tem um veículo de mídia solteiro. Você tem o valor investe lá com a Orama, a Exame que foi comprada pela BTG, a InfoMoney que é da XP, eu não posso falar agora, mas a Barões fechou a toinha da NDA com o Grande Banco, e isso vai sair, e outros movimentos estão sendo feitos. Então, na questão de finanças, de economia, empíricos também, todas, já é brand publishing, né? Já é brand publishing. E a questão da qualidade de conteúdo reflete a qualidade e a seriedade da instituição. Se a instituição é séria, tem autoridade, tem que ter, o conteúdo vai ser bom, sem prejuízo nenhum à qualidade. É, acho que é um segmento no Brasil que, para quem tem interesse pelo tema, vale a pena ser observado para ver a migração de como foi feita. Vou trazer algumas perguntas que o Washington, nosso oráculo, trouxe do chat agora. A primeira pergunta que a gente tem é do Guilherme Murtinho. ele pergunta como a gente vê a implementação do brand publishing na Europa. Já existe uma cultura em termos desse conceito? Se você quiser falar de um panorama geral, global, onde você vê mais maturidade, onde você vê mais exemplos, seria interessante. Obrigado a eu, Guilherme Murtinho, pela pergunta. Eu acho que, no mundo, como eu fui recentemente para Portugal dar uma palestra sobre brand publishing, a convite do Instituto Volga, eu vi que o Brasil tem que se medir pela régua americana, porque a Europa é um mercado mais conservador. Então, conquanto na Europa tenha cases maravilhosos, como, por exemplo, a L'Oreal, é um case mundial, Makeup.com é o maior site de maquiagem, e é publishing na veia, e tem empresas de brand publishing lá, a Europa tem uma oportunidade, os players europeus, os players da Suíça, França, Espanha, têm oportunidade de sair na frente, um pouco igual o Brasil em 2017, 2018. Ainda é um diferencial competitivo na Europa. No Estados Unidos já é uma necessidade operacional o que está se tornando aqui no Brasil. Por exemplo, é uma necessidade operacional para áreas financeiras. Nós temos um cliente que a gente vai mostrar aqui, que é mostrar um dos cases, que é a Transfero, que é uma empresa de cripto, que, diga de passagem, vem da Suíça, fundada por brasileiros, mas vem da Suíça, que é uma asset de cripto, tem o Panorama Cripto, que é um portal, e a marca está sendo construída através, muito através desse portal, os caras já pensaram em all-node-mídia, isso já deriva eventos, deriva paid-mídia, deriva assessoria de imprensa, através de um portal que já está indexado, inclusive, pelo Google News. Ou seja, olha que interessante, é um player desse mundo de fintechs, não digo nem fintechs, de finanças avançadas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, mas são exemplos de que aqui no Brasil já é uma necessidade operacional. eu já acredito. Nos Estados Unidos já foi, e na Europa está vindo. Muito legal. Outra pergunta aqui do Rafael, com a entrada em vigor da LGTB, como um projeto de brand publisher pode ser relevante para as marcas? Cara, que pergunta boa. Pergunta perfeita, porque é o seguinte, eu vou mostrar aqui alguns cases nossos, e aí eu já falo um pouquinho disso de LGTB. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Hoje, por exemplo, e isso vale, Rafael, para todos esses cases que você está vendo. Por exemplo, o Panorama Cripto, que eu acabei de citar da Transfero Suíça, que tem um posicionamento de cripto para adultos. Ou seja, essa Asset, e é uma empresa extremamente disruptiva, uma líder mundial em cripto, ela não fala sobre Bitcoin, ela fala sobre uma nova classe de ativos. Então, o posicionamento editorial é cripto para adultos. É o Panorama Cripto que já está indexado pelo Google News. A Proteste, que também é a Euroconsumer, vem da Europa, mas a Proteste Brasil, sobre direitos do consumidor, é a maior associação de direitos do consumidor da América Latina, ela é um publisher, ela está cada vez mais sendo uma marca, uma smart media brand, que a gente chama, uma marca de referência de conteúdo sobre direito do consumidor. E, com isso, ela está oferecendo para o consumidor soluções através do digital, que ainda mais agora é na explosão do consumo digital. O meio é a mensagem, lembra do McLuhan? O Quintandar, por exemplo, todo mundo conhece, é o Unicórnio Brasileiro, está com a gente há dois anos desenvolvendo um hub chamado Meu Lugar, que fala desde GPM até comportamento, como mudar com o seu gato. Ou seja, autoridade em real estate. E no B2B, a Andy, que é a Andy Brasil, a maior empresa privada de energia no Brasil, a gente lançou o Além da Energia, que é um hub sobre transição energética, que a gente está vivendo. E aí a gente tem uma proposta para o mundo e para a sociedade brasileira muito, de muita qualidade e de muita, uma visão muito clara de sustentabilidade energética e dessa transição. E por que eu estou mostrando todos e não esquecendo da pergunta do Rafael? porque todos esses, quando a gente vê esses portais, vê aí, tudo tem o X de publishing, carregamento rápido, conteúdo, diversos tipos de conteúdo, mas todos eles por trás, uma infraestrutura muito bem preparada para grandes audiências e a questão de dados. Porque na questão do LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso reforça a necessidade da marca ter um ativo proprietário de conteúdo. A gente, ela não vai, o mundo vai acabar os cookies aí, a gente está vendo os movimentos do Google, está vendo o movimento da GPDR na Europa, da LGPD no Brasil. Então, uma marca para conquistar dados lícitos da sua audiência, ela tem que oferecer um serviço a altura, uma plataforma proprietária dentro do domínio dela, declarado que é daquela marca. Lembra, Brand Publishing é declarado. A Andy assina o Quintandar, a Proteste, a Transfero, todos os clientes. A Barões nunca fez um projeto apócrifo, porque o Brand Publishing, a marca, ela reforça o aspecto de think tank da marca. E aí você, produzindo conteúdo de maneira sustentável, diária, para uma audiência grande, cada vez mais orgânica, o SEO sendo muito importante nisso, porque o SEO nada mais é do que uma plataforma boa com conteúdo bom, relevante. Não existe truque para a SEO. SEO é trabalho, trabalho bem feito, com excelência. Com tudo isso, você conquista uma audiência e de forma lista, explicando quais dados você quer dela, você captura os dados. Tanto dados anônimos, de maneira lícitas, quanto dados, vamos dizer assim, declarados do usuário que você, de maneira muito clara, você pede para ele imputar. E como você tem um portal, não é um inbound, não é uma isca, eu acho o nome isca de conteúdo horrível, é uma relação fair, de serviço, você está protegido na LGPD. A gente, Rafael, fez, inclusive, desde o ano passado, a gente não imaginava, claramente que o coronavírus que ia acelerar a questão da desintermediação, a gente imaginava que era LGPD, então a gente fez um legal opinion com um escritório lá do Sul, que é especialista nisso, Brás e Camargo, e a gente tem um parecer jurídico que eu posso compartilhar com você, Rafael, sobre como que o Brand Publishing se encaixa de maneira incompliência na LGPD. E obrigado por essa pergunta. Legal, PH. Gá, queria trazer agora, tem duas perguntas que vem da audiência que está querendo colocar o pezinho ali no Brand Publishing e tem a ver com o tamanho da organização. A primeira pergunta vem da Lisanca Marinheiro, ela pergunta, e para pequenas empresas, principalmente para quem não entende como é de uma área médica, de consultórios, onde o médico é a sua própria NAR que gera conteúdo? Guarda que eu vou trazer a segunda que a gente pode talvez responder as duas juntas. e a Cíntia May pergunta, o Brand Publishing pode contribuir para alavancar pequenas e médias empresas? O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, agradeço a pergunta da Lisanca e da Cíntia. E são ótimas perguntas, porque é o seguinte, o Brand Publishing, claro que tem a ver com tamanho, com capacidade de investimento, porque, por exemplo, a Barões fala muito para as marcas, aquele que você investia no print, vamos trazer, pelo menos, parte para essa estrutura, mas a gente vai falar de processo, porque é um processo robusto. Porém, independente do tamanho, o primeiro quesito é a autoridade. Tem empresas grandes que não têm autoridade no segmento, por incrível que pareça, e ainda mais, às vezes, tem até a marca que tem autoridade, mas está perdendo pelas más decisões dos seus gestores, sobretudo gestores de comunicação. Então, tem a ver com autoridade. Então, um médico, uma médica que é autoridade no segmento dela, ou uma empresa pequena, ela pode, embora, fazer alguma coisa menor que o Brand Publishing, naquela pirâmide que eu mostrei, mas já ter a consciência de publisher, já ter a consciência de que ela não vai ficar vendendo um conteúdo, não vai fazer uma isca de conteúdo, não vai tratar o consumidor como peixe, vai tratar o consumidor como alguém que está procurando um conteúdo lícito com alguém de autoridade, que é algo que, desde a gênese, você já pode começar a fazer isso. Desde um blog, por isso que, quando a gente falou do content marketing, do blog, do branded channel, para chegar no Brand Publishing, nenhuma das práticas anteriores, elas são desprezadas, pelo contrário, elas são elos de amadurecimento, de conhecimento, para chegar lá. Então, um blog, que uma empresa de pequeno porte vai fazer, ou uma médica, ela tem que ser informativa, tem que ser curador, não precisa ficar pensando toda vez um conteúdo extenso, um artigo técnico, isso vale para a área de saúde, os médicos são muito, 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 desculpa, não consigo estressar, mas muito técnicos. Não, escrever para o público leigo sem medo, sem medo, porque, com certeza, em três parágrafos, legal, honesto, bem feito, com links, com referência, você vai estar entregando aquilo que o público está procurando. Se você for endócrino, otorrino, saúde, de alguma área, a maioria das pessoas estão procurando conteúdo simples. Nós estamos vivendo um momento de obesidade da informação. Então, estamos precisando de curadores. Mais do que, tão importante quanto produzir conteúdo, ou mais, é ser curador, é organizar o conteúdo para as pessoas terem acesso de maneira simplificada. Tem um livro do Gilberto Dimenstein, que recentemente faleceu, e o Mário Sérgio Cortella, que é A Era da Curadoria. E fala isso, nós estamos vivendo um momento de muito conteúdo, tudo desfragmentado, e isso, inclusive, impactou nos meios de comunicação tradicionais. Estamos precisando de curadores. Aí, curadores podem ser marcas, brand punish, essas marcas com autoridade, empresas menores e profissionais liberais. E aí, entra uma coisa, que acho que é uma pergunta recorrente, de influencers, né, Valtinho? Por exemplo, a Lizanka, que falou da área de saúde, o que tem de gente, influencer, errado na área de saúde, é muito grande. Então, um médico, uma médica, se ele fizer esse trabalho de curadoria, bem feito, ele já está prestando um serviço à sociedade. E, naturalmente, está atraindo clientes, com pacientes, pessoas interessadas que vão virar pacientes. Então, é um ciclo muito virtuoso e que você acaba tirando o lugar e a gente vai passar por essa depuração, vai tirar o lugar de influencers que não têm autoridade e tinham só audiência. E as marcas, muitas, irresponsavelmente, apostando, ou seja, pensando como anunciantes, cabecinha de anunciante, botando sua marca numa influencer ou no influencer que vai falar besteira. Então, assim, eu prefiro muito mais investir no, encontrar uma pessoa que é médica e seguir numa área que eu preciso me cuidar do que um influencer. E essa maturidade vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu nas empresas. então fica a dica para quem quer começar e é o que eu costumo dizer a estrada de Milégas você começa no primeiro passo, você tem que começar a pensar como publisher. Nós vivemos num mundo onde todos somos publishers, não pensar como anunciante, não se encantar, isso vale para executivos de grande empresa, para profissionais de saúde, para profissionais de pequena empresa, não ficar encantado com aqueles paradigmas bobos do século XX anacrônicos. Ah, aparecer na TV, o anúncio de 30 segundos, ficar emocionado com o anúncio, não, esse mundo acabou. Hoje é o mundo da curadoria, da consistência, da sociedade, da informação. Muito bom, e aí eu acho que a pergunta do Frederico Ferreira que chegou agora tem muito a ver com isso, que é o papel do Brand Publishing nessa luta contra as fake news, acho que a gente já disse, mas a gente pode ressaltar a importância disso também. Frederico Ferreira, Ferreira, deve ser parente. seguinte, Frederico, também, acho que foi muito oportuno, acho que emendou as perguntas, porque eu queria falar isso, a gente está vivendo num momento de, as pessoas estão bem ou mal, a gente está vivendo num momento de educação midiática. Eu falo que daqui a pouco, isso que a gente está num ambiente de educação, e daqui a pouco a gente vai ter educação midiática na escola. Igual nos anos 70, 80, as pessoas fumavam, comiam qualquer coisa, e aí teve uma conscientização, e hoje as escolas levam essa noção da nutrição, eu tenho um filho de quatro anos, comer verdinho, meu filho come couve, come brócolis, então, assim, tem isso nas escolinhas, daqui a pouco a gente vai ter educação midiática, porque as pessoas são analfabetas midiáticas, inclusive os profissionais de comunicação nas empresas grandes, todos os dias eu encontro analfabetos midiáticos, porque não, essa falta de educação midiática faz com que as pessoas consomam lixos, e aí não sabem separar fake news de nada, e aí essas marcas que são think tank, elas são selos anti-fake news, então uma matéria que você vai ver de sobre cripto no hub da Transfero, é a Transfero assinando, o CEO da Transfero foi eleito num desses rankings globais, o décimo primeiro, o décimo primeiro principal cara de cripto no mundo, ele é brasileiro, um cara desse tem uma reputação a zelar global, então é ele falando, a End, puxa, nem dispensa apresentações na área de energia, é autoridade, é think tank, a proteste no consumo, olha a oportunidade, direito do consumidor, cuidar do consumidor através de uma marca que tem essa responsabilidade, o Quintandar que dobrou aí o mercado, que mudou a dinâmica do mercado, tirou os fiadores da jogada, então as marcas que estão, que são publishers, ela presta um serviço nessa depuração desse processo de fake news, que eu não tenho dúvida, será depurado, vai demorar, vai doer, mas a educação midiática, assim como aconteceu com a educação na questão do consumo, do tabagismo, da alimentação, vai vir, e o processo de brand publishing vai ajudar, e também os influencers, os influencers com a autoridade, então a autoridade, a pessoa que tem autoridade ou a empresa, ela tem que pensar como publisher, ela não pode mais pensar só como anunciante, ela tem que pensar como publisher, um, para, primeiro como compromisso social, ela sendo publisher, ela vai ajudar nesse processo de depuração, de acabar, de mitigar as fake news, dois, para construir a autoridade, porque a autoridade dela não se constrói como anunciante, não existe mais dinheiro para isso, ela tem que construir como publisher, e três, para gerar negócio, porque você tendo autoridade, naturalmente, entende? Porque não precisa de isca, o inbound, ele faz parte como técnica, mas não é isca, é a autoridade que gera negócio. PH, tem uma coisa muito interessante que a gente conversou na preparação para o encontro, que eu acho legal a gente trazer aqui, que você trouxe sobre o processo, sobre como pensar essa sistemática de publishing, e que tem uma diferença também entre aquela busca pela ultra criatividade e essa questão da disciplina, de se organizar para fazer isso, e de paciência, que é um trabalho de construção. Se você puder falar um pouquinho sobre o processo, como que funciona isso no dia a dia, para que as pessoas possam se sensibilizar, eu acho interessante também. Isso é muito bom, Volta, essa sua pergunta, porque, primeiro, passa por essa mudança que a gente falou de desintermediação e de transformação digital, vamos falar disso no sentido amplo, mas especificamente na comunicação. Primeiro é o seguinte, a comunicação é business, é negócio. A comunicação dos anos 80, 90, era uma área à parte de um bando de gente estressada, de deadline, desorganizado, que estava preocupada em fazer filme de 30 segundos numa campanha para uma determinada emissora. Era isso a comunicação. Ou fazer festa, comunicação interna, era uma coisa desassociada, parece que a decisão de negócio era dos adultos, vamos chamar os jovens da comunicação, jovens de toda a idade. Esse mundo dessa criatividade, do diretor de arte que dava escândalo, que mostrava um filme e emocionava todo mundo, acabou. agora a comunicação cresceu, a gente vive na sociedade da informação. Todos nós vivemos a maior parte das nossas vidas com o celular na mão. A comunicação virou core na humanidade. E aí, a comunicação logo, ela tem que ser cartesiana. Ela tem que, as pessoas de comunicação, elas vão ter que correr atrás da capacidade de gestão. Gestão. Vão ter que se profissionalizar, vão ter que buscar cursos de gestão, cursos de processo, porque acabou o mundo da criatividade. Você tem que construir plataforma, tem que ter um plano. Eu tenho até um slide aqui que vai ajudar a gente a ilustrar o que eu estou falando, porque é um processo gradual. Então, quando a gente está falando aqui de fazer brand publishing ou qualquer coisa na comunicação, é planejar. Você não pode sair fazendo. A plataforma tem que ser adequada e tem que ser de primeira linha. O conteúdo, eu costumo dizer que o conteúdo é rei. Você cura conteúdo, tem conteúdo original, tem conteúdo de referência, mas o conteúdo é rei, mas a distribuição é rainha. Sem a rainha, o conteúdo não vai a lugar nenhum. Então, não adianta nada chegar um cara, um gênio, sabe? o Edgar Allan Poe da escrita, escreveu o Nevermore do Corvo, o poema, e não tem distribuição, não adianta. Então, o processo do conteúdo, às vezes, um conteúdo curado de três parágrafos, bem fundamentado, ele vai ser suficiente para você distribuir para aquele público naquele dia. Então, isso tudo baseado no plano. isso tudo integrado com as outras ferramentas de comunicação. Lembra que a gente viu o All-Ned Media, Paid Media, Earned Media? Claro, quando você solta na assessoria de imprensa uma notinha, no seu hub você pode desenvolver aquela nota profundamente. Às vezes, até quem nunca viveu isso na assessoria de imprensa, sai uma notinha errada, sai uma coisa que não era bem aquilo, o seu hub você, falando jornalisticamente, em jornalistês, você faz suítes, você fala, você entrevista o executivo, você entrevista um cliente, você aprofunda aquele assunto, faz curadoria sobre aquele assunto. Tudo isso, gestão diária, gestão diária. Os gestores de comunicação vão ter que acostumar. E olha, lá na Barões eu brinco, a gente não come pizza sexta-feira à noite, é trabalho todos os dias, graças a Deus, não é gincana. Os profissionais de comunicação vão ter que sair da zona de conforto, se tornar lúcidos, e se tornar organizados. Não vai ter espaço para profissional de comunicação caótico, porque o trabalho é todo dia, porque você vai alcançar resultados de awareness, então o seu hub vai te ajudar na autoridade, no posicionamento, dados aí, Rafael, LGPD, muito importante, e gerar negócios, porque se você tem esse hub, se você tem se você é top five no seu segmento de publisher, você é top five, as pessoas vão consumir o seu conteúdo, vão consumir o seu portal, e aí você vai gerar negócios de maneira legítima, declarado. Eu acho que é uma questão, acho que é tão importante essa pergunta de processo, e aí eu falo tanto para os decisores que estão nos ouvindo, os administradores, gestores, engenheiros, quanto para a turma de comunicação que estiver nos ouvindo. Gente, acabou a zona de conforto de pensar como anunciante. Aquele caminho caótico de entregar para a agência, por isso que a Barões nem é uma agência, é um escritório de brand publishing, porque aquele negócio de entregar para a agência, a agência vir com uma coisa emocional, botar na rua, aquela gincana, ela vai fazer cada vez menos sentido na sociedade da informação. Se você quiser ter uma área de aula de mídia e desintermediar a sua relação, você vai ter que ser organizado, você vai ter que saber o que você vai publicar daqui seis meses, como que vai evoluir a sua plataforma. E não só do conteúdo, da distribuição, criar clusters de usuários ao longo do tempo. A plataforma está pronta para receber esses usuários, para captar os dados de maneira lista, em linha com a LGPD. Parar de pensar naquela formação fácil, eu estava, às vezes eu falo em palestras, parar de pensar naquela coisa, daquela série da HBO, Mad Men, dos anos 50, agência de publicidade, aquele glamour, acabou o glamour. Começou o trabalho diário, pensar, não terceirizar. Você pode terceirizar a execução, o plano, pode contratar empresas. Nós temos já exemplos de clientes que tem a Barões fazendo brand publishing, agência de publicidade, cuidando da outra área, assessoria de imprensa, e tudo trabalhando em conjunto, como relógio. Mas o gestor, muito lúcido, senta nas maiores cadeiras e articula com o resto da empresa. Mostra o caminho, mostra que a organização tem que pensar como publisher. E isso é sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto daquela posição, ah, eu sou comunicação. Não, você é comunicação. E gestor cobre da sua comunicação a postura de negócios. Porque senão você vai ficar para trás. Como vários ficaram. Não só empresas, mas segmentos. Achando que dá para fazer pensando no cabeça do século XX. Acabou esse paradigma. O coronavírus, dramaticamente, rompeu com isso para quem não queria enxergar. Vimos aí quantas organizações correndo atrás da transformação digital. Em janeiro de 2020, falaram, não, esse negócio vai demorar. Em março, estava correndo atrás. Então, o corona fez isso, mas isso já estava desenhado. Então, essa questão da formação, de sair da zona do conforto, vai ser fundamental e vai deixar muito profissional para trás, como está deixando. Só completar. Eu vi, a Barões está tendo que destraumatizar muito o cliente, Valtinho. Cliente que jogou dinheiro fora na última década, em digital, atrás de hype, por culpa de agências e de profissionais acríticos que acreditavam que a coisa era investir um dinheiro num aplicativo, numa coisa, ia fazer, pensando com a cabeça do século XX. Então, isso é muito grave. Agora, não tem mais recursos para desperdiçar nem tempo. Então, tem que ser assertivo e tem que entender o processo. Por isso que entender o processo do século XX ao século XXI não é frescura. Ler Guy Debord, ler McLuhan, ler Castells, é importante para fazer essa timeline e entender que a gente está num momento de inflexão. uma conexão interessante que apareceu aqui. Assim como a gente está na Sociedade da Informação, um dos valores principais da sociedade é a cooperação. E a pergunta que o Márcio Petzo fez aqui é como você vê a cooperação entre marcas, eventualmente até concorrentes, para elaborar um projeto de publishing? Olha, muito boa a pergunta. Muito mesmo. Eu acho que é uma pergunta sofisticada, que poucas empresas estão nesse nível de sofisticação. Mas, através de associações, por exemplo, Márcio, eu vejo que as associações são publishing. É engraçado, elas já são publishing. Elas publicam a revistinha que distribui para os associados, mas na hora de fazer um publishing, ela quer fazer um blog, quer fazer uma rede social, quer ser um influencer. É engraçado isso. Mas, através de associações que deveriam aposentar as revistas, não que eu gosto de impresso, eu publiquei em romance pela Record, você pode fazer as edições de luxo. O impresso é um rearranjo, não tem eliminação, mas o dia a dia é digital. Ninguém duvida disso. E eu acho meio cafona falar digital. O dia a dia é conteúdo na... Eu não estou sem meu celular aqui, mas ia mostrar o celular na mídia de maior capilaridade da história da humanidade, que é o telefone celular e a internet, que é o telégrafo do século XXI. Então, as associações já deveriam estar voltando à pergunta da Lizanca lá, profissionais liberais, de repente, congruentes, podem se organizar para criar projetos um pouco maior, mais robustos do que não ficar sozinho e cooperarem entre si. Eu acho que é uma evolução que eu acho que a gente vai chegar a encontrar no mercado. Eu acho que até tem, Márcio, uma cooperação entre os consumidores e a marca. Então, assim, eu acho que o conteúdo... Eu nunca, mesmo quando eu era diretor de mídias digitais, eu nunca acreditei naquele conteúdo colaborativo de nível profissional. A gente viu o que deu. Vira um monte de hater falando, mas quando você começa a entender quem são os seus advogados de marca, as pessoas que são autoridade mesmo ou quase influencers, chamá-los para contribuir, esses entusiastas, é um favor que você está fazendo para essas pessoas. Isso tanto no B2B, às vezes um parceiro, um técnico, quanto no B2C. Imagina, um apaixonado por carros na área automotiva, por exemplo, que é um cara sério. Então, você desenvolver essa colaboração é um caminho e, claro, que naquele roadmap de brand publishing você vai amadurecendo. Não é do dia para a noite que você vai fazer isso, mas começando a pensar como publisher é um caminho para chegar nessa colaboração, sim, eu acho que é uma visão bem sofisticada. Trazer uma pergunta também que não apareceu ainda e que eu acho importante que tem a ver com o foco no cliente, o foco no usuário. Como vocês fazem nesses projetos de brand publishing para fazer a escuta dessas necessidades, dessas dores, do que interessa às pessoas para que depois vocês convertam isso em conteúdo? Isso é muito bom porque, no final das contas, a gente está também falando de uma mudança de paradigma. A gente não usa o conceito de persona. A gente acha que o persona é uma coisa caricata. Imagina, você tem, sei lá, vou falar de um exemplo de um processo comercial que a gente está ainda, eu não posso falar empresa, mas a gente ainda está em curso, é a empresa de suprimentos, logística, B2B. Você é para o pessoal de compras, para o pessoal para esse público. Cara, você não pode traçar uma persona, você pode estar no mesmo cluster. Uma menina aqui do Rio de Janeiro que estudou numa faculdade online com todo esforço, é a primeira pessoa da família, a menina preta que vem de uma comunidade e conseguiu e é super competente, já é chefe, tem 26 anos e é chefe da área de compra da empresa dela e você pode ter um senhor lá de Passos na minha região, lá de Minas Gerais, que tem outro perfil de 58 anos que também é o mesmo, interessa pelo mesmo conteúdo naquele momento, tem o mesmo problema, tem a mesma questão, quer a mesma informação. Então, você não pode fazer uma caricatura, você não pode, essa coisa de persona é algo muito limitado, é muito, é século XX também, falar, ah, meu público é um garotão de 14 anos, não, não existe, o mesmo conteúdo, você está falando de pessoas em um momento de decisão ou de pesquisa, mais de pesquisa, então, você tratando como publisher, você cria clusters, a partir desse clusters, a própria, claro que você começa com os insumos da empresa, de negócios, enfim, das áreas, do posicionamento editorial, mas a própria evolução do conteúdo, você vai descobrindo o que a audiência quer mais, você tem analítica, você tem toda a Hotjar, o Simrush, que é uma ferramenta que te ajuda muito no mecanismo de busca, inclusive, enxergar concorrentes, e aí você vai evoluindo não só o conteúdo, mas o produto, todos os nossos cases, você começa com a plataforma de um jeito, mais MVP, em seis meses ela está diferente, ela ganhou áreas novas, ela ganhou uma área que a gente não estava imaginando e que virou uma área muito grande, virou um canal dentro do Hub, tudo por causa dos usuários, sem contar os usuários que mandam a TocTocToc, gostei, sugiro isso, tem muito disso, então você tem desde a interpretação dos dados, da evolução do seu plano editorial e dos usuários que sim, putz, participam muito, e também dos outros publishers, porque a partir do momento que você ganha a posição de publisher, outros publishers começam a te citar, e esse é o tal do backlink que todo mundo fala, que acontece naturalmente. Muito bom, a gente está com muitas perguntas aqui no backlog, e eu estou com dor de talvez a gente não conseguir responder todas, eu vou te propor para a gente tentar fazer respostas meio Marília e Gabriela, ping pong, para a gente tentar abraçar todo mundo que está aqui. Vamos lá. Vou tentar. Vamos tentar. Tem uma que eu vou juntar de duas pessoas, mas que tem uma similaridade, que, primeiro, o Gilson Schwartz, ele pergunta como alinhar brand publishing com marketing de causas, e ele contextualiza o coronavírus e a questão do bem público e de relevância nesse momento, e tem uma outra da Cynthia May que pergunta sobre como o brand publishing pode ser conceituado para o trabalho de propósito da empresa. Eu acho que é questão de causa e propósito, se você puder falar um pouco sobre isso. Eu acho, tentando, hiper simplificando por causa do tempo, a marca que tem autoridade, ela, se ela é legítima, ela tem autoridade no propósito da causa dela. Então, por exemplo, a Proteste, que já estava fazendo um ano e meio publishing, quando veio o Corona, ela fez rapidamente um canal sobre Corona e direito do consumidor, direito do consumidor na pandemia. Ela já tinha legitimidade, tinha técnica. Então, a causa foi uma coisa muito simples de implementar, porque a Proteste, ela tem essa legitimidade dentro dela, no propósito dela existir. Isso vale, então, para o Gilson, que eu acho que tem a ver, tem a ver com a legitimidade, com a autoridade e eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que se a marca tem um hub no posicionamento editorial dela e ela tem uma causa, uma coisa está junto com a outra ali. É igual a Andy com a transição energética, por exemplo. É negócio, mas também é uma causa muito nobre para o futuro da humanidade, para o futuro do planeta. Fui e persimplifiquei, mas vamos lá. Beleza. Vamos lá, exercício que a gente tem que fazer agora para poder todo mundo participar. Tiago Pereira, ele pergunta como você vê a construção de um posicionamento editorial? Ele se dá a partir de objetivos de negócio, propósito de marca? Sim, das duas coisas. Eu acho que, assim, tem o plano editorial, a gente, todos os projetos que a gente faz são dois meses de aprofundamento para a gente conhecer o negócio e o propósito. Vamos falar aí o propósito mesmo, a visão da empresa, o conjunto de crenças e valores dessa marca. E, claro, que o nosso processo de venda já... Eu falo que o processo de venda da Barões, de Brand Publish, é muito legal, porque quando eu chego em uma empresa e a empresa termina a apresentação, o cara fala, mas vem cá, vocês fazem redes sociais? Eu vejo que o cara não entendeu nada, vai ter que subir a pirâmide ainda. Agora, aquele que enxerga, putz, eu tenho que ser um publisher, eu estou maduro, eu tenho que ser um think tank, ele não desvê mais. Ele já começa ali no processo comercial já pensar como publisher. E aí, o processo, o plano editorial que é formalizado em todos os casos, ele combina a questão de autoridade e posicionamento com áreas de negócio, geração de negócios que, numa empresa que tem qualidade e que tem liderança, essas coisas se conectam. Legal. mais uma pergunta que você acredita que o brand publisher também se aplica a segmentos mais conservadores como instituições financeiras tradicionais? Você acha que as instituições precisam se reinventar para poder entrar no brand publisher? As duas coisas. As instituições financeiras tradicionais estão tendo que se reinventar, estão tendo que se reinventar. Se elas não se reinventarem, elas vão ficar para trás. Então, instituições centenárias, a gente tem esses casos aqui na Barões, alguns que, inclusive, NDA, ainda, que vão ser lançados, mas essa parte faz parte, esse processo do brand publisher faz parte dessa reinvenção. As empresas que não conseguirem capturar a importância do Allned Media, do Allned Media, da mídia proprietária, da desintermediação no processo de negócio deles, vão ficar para trás, vão morrer. Vão deixar de existir como deixaram de existir um monte de empresas na época da Revolução Industrial, que eram líderes e deixaram de existir. Então, eu acho que, assim, é um caminho inexorável a marca desintermediar e ela relacionar dessa maneira legítima como um publisher e não como um anunciante. Agora, desafiador, os gestores que cobram da comunicação têm que cobrar essa mudança, porque ficar na zona de conforto é muito fácil. Ah, eu vou fazer uma campanha, vou fazer banners. Sério, quem clica em banners? Sério, o cara faz uma coisa que nem ele se faz. Aí ele faz pensando em formato de revista, pensando em um banner. Aí vem um diretor de arte, faz aquilo, aí faz uma land page. Cara, isso é pensar como anunciante, pensar como spot, de TV do século XX. Então, tem que cobrar essa mudança. E aí vai ser a reboque de toda essa transição. Eu acho que essa transformação digital é uma boa porção é da comunicação se integrar de maneira madura à área de negócio e o conteúdo ser um serviço, o publishing ser um serviço. Legal. Então, a gente pode aproveitar agora para ver o resultado da participação do público. Boa. Na pergunta que a gente lançou aí, o Washington colaborou solicitando várias vezes para as pessoas responderem. Então, aqui, quando a gente levantou quais as iniciativas que as empresas têm utilizado para se consolidar como autoridade no meio digital, a gente vê que investimento em mídias sociais apareceu em primeiro lugar, depois assessoria de imprensa, depois blog, YouTube empatados, depois infoprodutos e, no último lugar, parceria com influenciadores. Isso aqui é mais um retrato para a gente ver um pouquinho dos investimentos que as pessoas estão fazendo e aquela pirâmide sua ajuda a gente a entender a maturidade que as pessoas têm para poder trabalhar. Mas é legal ver que é um investimento diversificado aqui. Legal, porque tem muita empresa no caminho ali de chegar a brand publishing, tem muita organização e notem como isso aí encaixa ali no earned media, paid media, earned media de maneira fragmentada. O brand publishing ajuda a integrar tudo. Eu gosto muito de citar do caso da L'Oreal que o Makeup.com ela trazia as influencers que ela acreditava para o Makeup.com, ou seja, ela se apropria ali quase como articulistas, colunistas, os influencers, então ela compacta uma estratégia que é fragmentada. Então, acho que isso aí mostra que existem muitas empresas que estão nesse caminho e é natural, esse caminho de evolução. Muito legal. PH, se você pudesse dar um recado para os profissionais de comunicação, seja os que estão saindo da faculdade agora, os que já trilharam uma jornada e agora estão buscando se reinventar, se capacitar, até lifelong learning é uma crença muito forte aqui para nós na Fundação Dom Cabral que a gente precisa estar se renovando o tempo todo. Quando você olha para esse panorama de brand publishing, o que você diria para esse profissional? Sejam maduros, sejam maduros. a indústria, as marcas sofreram muito com gurus, com hypes, com gente irresponsável que tirava dinheiro da marca através de modelos antigos e não davam resultados. Cansei de ver hot sites sendo cobrados absurdos. Sejam maduros, entendam que a coisa não é do dia para a noite, nem as marcas do século XX que anunciavam no Fantástico. Elas eram marcas decanas já. As coisas não acontecem. O digital não é uma caixinha mágica. As empresas digitais que hoje estão bombando aí, Movili, Google, o Quintandar que é o Cassolinha tem sete anos, a Movili tem 20, o Google é a empresa dos anos 90. Os processos digitais são iguais aos processos. Não existe mais digital on e off. É tudo vida real. Então, sejam maduros, trabalhem de maneira processual, estudem gestão, estudem um pouquinho de engenharia, um pouquinho de economia, um pouquinho de tecnologia, entenda que não existe, que a criatividade vem por último. Ela vai para o processo, ela é derivada de um processo consistente, de um processo muito fluente de dia a dia e que chega uma hora e você começa a criar coisas acima da média do mercado. Você não vai sair fazendo um aplicativo e chegar no ponto da Red Bull. Não vai. Se o seu gestor, se o seu administrador, a pessoa pensa nisso, você tem que educar eles, senão você estará com um problema, um problema de carreira. Então, seja maduro, não caiam em gurus digitais. Gurus digitais só aumentam a sua ansiedade. Você não tem que falar se fazer tudo ao mesmo tempo agora. Você tem que planejar e fazer de maneira consistente. Tem que pensar como anunciante em uma certa porção, tem que pensar como publisher, tem que entender a desintermediação e começar com plano, com prazo, com plataforma, com aprendizado, com MVP e com evolução. Eu falo muito para todos os projetos que a gente começa, eu gosto muito de uma frase do Armir Klink, é que ele fala que numa travessia de barco à vela, as 100 primeiras milhas são as mais perigosas, que é onde vem um peixe grande, uma rocha, derruba o barco, depois entra em velocidade cruzeiro. O projeto de Brand Publish é assim, na hora de fazer o planejamento, conversar com stakeholders, a gente encontra detratores, aí na hora que a gente lança o projeto, aí todo mundo olha, critica, depois que passa isso, esses seis primeiros meses, o projeto ganha, vira um ativo. Aí você começa a ganhar fluência, integrar, integrar eventos, integrar ações, e aí você ganha essa robustez mostrando que você está construindo um ativo com maturidade. Então, a palavra é maturidade. Não acredite em modelos do século XX, não acredita em diretor de arte que vem te emocionar, a emoção vem depois de muito trabalho, de muita transpiração, do resultado vindo, do SEO ali virando uma referência, do Google News reconhecendo, você sendo o publisher, esse think tank da sua indústria. E aí vem as realizações com a construção de um ativo, com a construção de um ativo. Então, sejam maduros, não, o mundo digital acabou a época da infância, da molecada. A molecada cresceu, virou adulto e tem que resolver o problema da economia da próxima década. e vai ser através do digital. E é preciso responsabilidade, maturidade, senioridade. Os gestores, não deixar na mão da molecada. A molecada é muito talentosa, mas não tem experiência de rodar. Então, não é porque é moleque, mexe com digital, não. A galera de 40 anos aí que era dinossauro na web está aí. Então, só que tem muitos esses que estão com o paradigma errado. tem que saber ser um curador nas suas ações, na sua própria profissão e na sua própria carreira. Tá bom? Maturidade, eu acho que é a palavra. PH, só tenho a agradecer pela sua contribuição aqui, por aceitar a BIP, pela generosidade de compartilhar esse conhecimento. O Washington está trazendo para nós que o público estava pedindo até uma extensão do programa, mas a gente tem que encerrar ele agora. Estão pedindo para a gente pensar se você volta em outro momento para a gente conversar mais. a gente pode pensar isso se você aceitar. Já sei. Já sei? Beleza. Vamos pensar um sub-tema que a gente possa trabalhar. E vou trazer até um depoimento nosso que eu acho que converge muito com o que a gente discutiu aqui, que a metacomunicação que está fazendo os webinars do Comunidade na Fundação Dom Cabral, que é um exercício bem próximo do publishing, fez com que a gente, a Fundação Dom Cabral, dobrasse a sua audiência no YouTube. Então, a gente tinha 9.500 seguidores no dia 22 de março e a gente iniciou o projeto dia 23. Hoje a gente está no meio de junho, quase chegando a 20 mil seguidores, inscritos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, de disciplina, de pensar a programação, de convidar as pessoas certas, de escutar o público para a gente trazer o conteúdo que interessa para eles, pensar cada mecanismo de divulgação, o thumbnail, o SEO do texto, como distribuir no WhatsApp, como distribuir para as redes certas. E, assim, cara, a gente realmente vê que o resultado aconteceu. acho que é a primeira vez que isso é dito aqui para quem assiste o programa, mas como eu estou participando do projeto, acho bacana conectar e trazer isso também. E aí agradecer não só a você e a todo mundo que está participando da comunidade que é parte desse resultado. Então, sem vocês, isso não teria acontecido. E peço de novo, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, clica no sininho para ser notificado. E, PH, qual a sua mensagem final para o nosso público aqui? Eu acho que você falou, é a consistência. O publishing é legal porque é um trabalho que você pensa de conteúdo legítimo, em canal legítimo, em plataforma, em dados, e aí é a consistência, o resultado vem. Não tem como não vir. Não é sorte, é trabalho. Então, é maturidade e consistência. Você deu um belíssimo depoimento e a Dom Cabral é um think tank. Então, faz todo sentido. É aquele, como queríamos demonstrar, CQD. Então, eu que agradeço a presença, o convite, o público que está aqui conosco. Obrigado mesmo pelas perguntas muito diretas, assertivas e inteligentes. E obrigado pelo seu depoimento que coroou a nossa conversa. Muito legal, cara. Obrigado mais uma vez. Até mais.